Para quem está, Deus está de crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, quanto o povo e o são Deus está de crente, é que é bom Aleluia, se escuta e esquece, mas dá de dar nalgas parafolar É verdade que a gente se torna vagas, Deus está de crente, é que é bom E tem hora pra acabar É verdade que a gente se torna porость ou nem a generally Órutos é, a gente se torna porjo Música 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 Que estava fechada hoje Para você ficar Um certo dia Israel estava passando Por um declínio espiritual As pessoas olhavam para os jovens da época Todos eles estavam de cabeça baixa As senhoras Senhoras Sacerdotes e profetas Não impunham mais respeito naquela época Porque as nações que tinham os deuses pagãos Prevaleciam E o povo que Deus tinha chamado para ser cabeça Está passando agora por uma opressão O jogo pesado é colocado sobre os ombros do povo E o povo é conduzido com o jogo pesado nos ombros Eu não sei qual o tamanho do jogo que você entrou hoje aqui Qual o tamanho do peso que você tem enfrentado na caminhada Eu não sei Mas eu quero ter uma palavra de Deus para você nesta noite O jogo vai ser despedaçado nesta noite É o jogo do homem É o jogo do homem Chamado Isaías Isaías É cheio do Espírito Santo E Deus vai lá E traz uma mensagem de esperança para eles Porque tem gente triste lá Tem gente de cabeça baixa lá Tem homem de cabeça baixa lá E vai lá Isaías vai lá E ele diz O Senhor manda dizer Que o jogo vai ser despedaçado por causa da unção Manda o nome da Cine da glória a Deus O jogo que chegou até hoje aqui com vocês na igreja Deus já começa a quebrar aqui agora Deus começa a quebrar com a alma por terra Os demônios que não queriam ver a tua vitória Mas recebe a estatua aqui agora Pelo poderoso nome de Jesus Cristo Receba Segura a mão pra cima Segura a mão pra cima E quando nós tratávamos esse Deus vai derrubar de Deus É calabanda lá pra cábia Deus vai te curar com a loja que eu tô descendo aqui Coloca a sua mão sobre a infernidade Você que não é batizado com o Espírito Santo Você vai receber a presença de Deus aqui agora Ainda manda calabacão Calabaxão, calabacábia Na unção de Deus A gente canta, a gente ora na unção de Deus A gente vota e tem vitória na unção de Deus A gente faz como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus A gente canta, a gente ora na unção de Deus A gente vota e tem vitória na unção de Deus A gente vota e tem vitória na unção de Deus A gente vota e tem vitória na unção de Deus É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair É só da glória que o gigante vai cair A gente vai cantar, glória, 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 glória. A gente vai cantar, glória, 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 glória. A gente vai cantar, glória, 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 gl Vai para o barrilha, o mundo do mundo da maré Vai para o joranjo, vai para a vitória Vai para a vitória, o mundo do mundo da maré O que tem que tu, não resiste o meu pai O que tem que tu, não te consagra o meu espírito Vou pra você, não sei do meu pular E quem pode ressentir, não vai te abençoar A vitória é certa, tem que contemplar O que tem que tu, não é que tu, não é que tu, não é que tu Vem a batalha, 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 A gente tá comendo a vida, já tá comendo a vida Já tá comendo a vida, já tá comendo a vida Já tá comendo a vida, já tá comendo a vida 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 Sai, sai, sai aqui não é o mundo Sai, 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 não é a vida Sai, sai aqui não é o mundo A vida saindo, vai saindo, vai saindo, vai Sai, sai, não vai saindo, vai Sai, sai, não vai saindo, vai saindo, vai Que o duelo vencederá Que o duelo vencederá Que o duelo vencederá Oh, meu Deus Me fale bom de mim Me diga o que eu sou contado Eu não sei que tem Jesus aqui na parede Se não me abaste de mim A minha perda não tá brincando com o que? Ei! Ai, 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 ai